Música Esta é minha loja de laços, são lindos e eu mesma faço Se vocês procuram diversão em moda, venham ver minha loja de laços Se procuram diversão em moda, sejam bem-vindos na minha loja de laços Esta é minha loja de laços, são lindos e eu mesma faço Se vocês procuram diversão em moda, venham ver minha loja de laços Se procuram diversão em moda, sejam bem-vindos na minha loja de laços Esta é minha loja de laços, são lindos e eu mesma faço Se vocês procuram diversão em moda, venham ver minha loja de laços Se procuram diversão em moda, sejam bem-vindos na minha loja de laços Se procuram diversão em moda, venham ver minha loja de laços Se procuram diversão em moda, venham ver minha loja de laços